Boa tarde, povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, eu queria estar mostrando para vocês a minha linda colmeia de abelhas. Essa daqui é abelha sem ferrão, mas eu não sei o nome delas. Eu já pesquisei na internet e até agora eu não descobri qual é o nome. Eu pensava que era a mandaçaia, mas não é a mandaçaia. Aí eu peço a vocês, se vocês souberem que colmeia é essa, vocês deixem no comentário para mim. Por gentileza, eu salvei elas de um tronco de uma árvore que eles tacaram fogo, queimaram lá e mesmo assim eles, as abelhas não abandonaram o ninho. Muitas morreram e mesmo assim não abandonaram. E o que aconteceu? Estava cheio de formiga lá, estava enchendo de cupim. Aí eu peguei e fiz esse resgate dessas abelhas. Olha que lindas! Mas até agora eu não sei o ID delas. Aí se alguém de vocês souber, deixa nos comentários. Eu comprei a própria caixinha de abelha, mas o que acontece? Os discos de cria eram muito grandes. Não coube na caixinha de abelha que eu comprei. Olha só para vocês verem. Tudo aquilo ali é os discos de cria. Olha o tamanho. E eu não tive opção. Eu tive que colocar dentro desse isopor. Porque eu já tinha tirado, eu já tinha tirado já e não tinha onde colocar. E por essa daqui ser uma colmeia nova, eu também estou vendo que tem alguns insetos. Que é aqueles tal de forídeos. Acho que é assim que se fala. Eu não tenho bem entendimento. Aí eu vou estar fazendo armadilhas. Acabei de matar uma aqui dentro. Aí eu vou estar fazendo armadilhas para poder colocar para matar eles. Dentro não, né? Eu não vou colocar dentro. Eu vou colocar fora do lado da caixa. Bem no fundo da caixa. Então é isso aí, pessoal. Eu queria estar mostrando para vocês. E eu peço a vocês, se vocês souberem que abelha é essa, vocês me dão o toque. Eu pensava que era a manduri, né? Eu achava que era a mandaçaia. Depois eu pesquisei. Eu pensava que era a manduri. É obscura, porque essa daqui, ela tem a carinha toda amarela. Mas só que já o corpo dela é todo marrom. O corpinho dela é todo marrom. E ela tem as risquinhas amarelinhas, né? Na traseira dela. Mas a traseira dela é... Não é muito, né? A arredondada. É bem comprido. Então, aí eu não achei nenhuma outra abelha que tenha a carinha toda amarela. A não ser essa manduri obscura. Acho que é obscura o que fala. Não sei. Eu não tenho muito entendimento. Aí eu não achei a não ser ela. Só que essa obscura, ela é diferente. Porque ela tem a carinha toda amarela, né? Mas o corpo dela é preto. E essas aqui não. São todos... Tudo marrom. Vamos ver uma aqui de mais pertinho. Deixa quando sentar uma pertinho aqui pra mim filmar mais perto. Eu já vou pedindo a vocês. Já vai deixando o seu joinha. Se inscreva no canal. Aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E deixe o seu comentário. E quem souber, deixa aí nos comentários pra me ajudar. E eu agradeço. Porque até agora eu não consegui descobrir que abelha é essa. Eu vou estar deixando uma fotinha do rosto dela, né? E uma foto dela... Pra ficar bem mais de pertinho pra vocês verem. E aqui é a entrada delas, ó. Ela é toda marronzinha clara. Então, tá aí, pessoal. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.